Música Ministério da Saúde, Siraxima, informação com nova facilidade de saúde em Baluntaca, Tamba Pessoal Saúde, Leia. Vice-Ministro Fortalecimento Institucional Saúde, José dos Reis Magno-Hateten, Governo de Rússia e Ministério da Saúde foi uma orientação a do funcionário de Iracnebe, contrato, remata e alorantoluno recebida, fulano dezembro, Tinankotuk, na fato de enralar o serviço, o de la pele foi um impacto para o atendimento e a facilidade de saúde. José dos Reis Magno-Hateten esclarece que agora o Ministério da Saúde se aproxima a informação quando a base entra no posto de saúde em Baluntaca, Tamba Pessoal Saúde, Leia. A orientação vai ser o risco, a facilidade de saúde funciona, continua, ela vai parar, mesmo que seja contrato com Covid, orçamento Covid, ou seja, o programa de saúde na família, ela tem que manter. Então, a lei não encontrava Covid, a lei não encontrava saúde na família, mas a lei não encontrava sustentabilidade, vai funcionamento, facilidade de saúde, tem que ir lá. Não é que há uma orientação, claro? Claro, ele vai criar. E, ah, nós sempre, a gente até hoje, a gente vai ficar com certeza, que o funcionamento brasileiro lá na parte, tem que ir lá. Tamba, quando a minha gente encontrava, o que elas colocam em fase da lei, a lei não encontrava, diretora, e talvez a lima, o funcionamento, a facilidade da saúde, a área do remédio inclui posto de saúde em Cira. Posto de Hospital Nacional, todos os postos da saúde em Cira, tem que ir lá na parte, O problema é nem o orçamento do Covid, nem o governo, nem o funcionamento tem que ir lá. O povo nem precisa, nem o Covid, nem a saúde na família, nem o programa, nem o programa. Agora, a prestação de serviço não tem que ser e a vacina. Pessoal, saúde, o Covid no programa Saúde na Família, não determina o contrato e a fula em dezembro, mas também o Ministério do Saúde é o recrutamento para o pessoal de saúde na fase 1º, onde coloca o Hospital Nacional de Valadares. Equipa Cobertura, GMN.